Uma equipa de espiões russos envenenou Alexei Navalny em agosto. Quem o afirma é o site de jornalismo de investigação Bellingcat, que garantiu que o líder da oposição russa começou a ser vigiado pelas autoridades depois de anunciar os planos para se candidatar contra Vladimir Putin nas presidenciais. O grupo de investigadores revelou ainda que Navalny foi seguido em mais de 30 viagens e publicou a identificação dos três homens que o seguiram até Tomsk, onde foi envenenado. Alexei Navalny já reagiu e mostrou estar perfeitamente a par da investigação. Sei quem me quis matar, sei onde vivem, sei onde trabalham, sei os nomes verdadeiros e os nomes falsos. Tenho fotografias deles. No Kremlin a resposta foi corrosiva e notícias falsas foi o comentário mais suave a respeito das notícias que vieram ao público. Dmitry Peskov não o poupou nas palavras. O que dizer? São notícias falsas. Algumas reportagens podem ser descritas com uma palavra inglesa. São tretas. Não tenho mais nada a dizer. Alexei Navalny foi envenenado durante uma viagem pela Sibéria. Foi levado para a Alemanha para ser submetido a tratamento, onde foi revelado que tinha no seu corpo vestígios de Novichok, uma substância neurotóxica desenvolvida pela União Soviética. Obrigado. 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 Obrigado.